Eu passava por seria de mim, desacreditava que eu chegaria Sempre fui motivo de piada, pra você na roda das amigas Mas eu sempre fui tranquilão, nunca me apeguei nas suas palhaçadas Ao invés de brisar em vocês, eu brisava no caderno lá em casa Sempre maluqueiro mesmo, até um pouco largado Elas todas arrumadinhas, só fumaça de narguilho e croato Na porta da casa da novinha, carro, moto, mapa de playboy A gente aqui brisando no Mazima, eles com o som alto atrapalhando nós Do nada o mudão girou, bagulho ficou bom, minhas letras explodiu Saldo bancário só foi aumentando, fiz uma mansão lá na beira do rio Lancei roletão verde abacate, sopa no monstro, pato, roda, evoque Desfilando um gelo pra na cara e elas furando o par de Ice Thug Sol e flamando na quebrada, playboy reunido lá na casa dela Com duas garrafas de uísque e nós passando com dez caixas de gela Evope, porta, malas aberto, ronetão parado, em pé no pezinho Nas caixas só som do Coringa, boladão, careca e preso Peça do queijo envolvente, sua bunda bonita Que entra e sai, seu amigo maluqueiro presente comigo Tomando várias e já já vem mais Fumaça que sobe verde verdadeiro Cipa bateu e cheirou na casa dela Aí que ela se tocou neguinho, ficou rico e tá dando uma festa Cipa geladeira, esvaziou Vou no porre de mais é de label Sobe partida na rua Ela pensou que era a Serra do Jason Passei as amigas, ficaram pousada Cortei na embriagem, voltei na arrancada Convoquei todas lá pra mansão Menos os playbook, é brecado, lá em casa E produz o culo toda cheirosa E roupa curta, mocha, viu cabelo Não me queria nem de graça E quando me viu quis me dar ali mesmo Mas hoje você não tá num alvo Você é mó bife, mas muito metida Na humildade mesmo No meu quarto só entra as suas amigas Foi um bagulho muito louco Até parecia um fume porno As amigas delas subindo e descendo E pedindo fã, por favor Acho que comentaram com ela Não sou mais piada, a vida é o sonho dela E não girou e os negu em favelada Tá comendo direto a Cinderela E não girou e os negu em favelada Tá comendo direto a Cinderela E não girou e os negu em favelada Tá comendo direto a Cinderela E não girou e os negu em favelada E não girou e os negu em favelada Tá comendo direto a Cinderela Direto a Cinderela Direto a Cinderela Se inscreva no canal